Fala galera e no Grêmio é uma quarta-feira extremamente agitada, pois nós vamos falar da situação de Walter Kahneman, um novo defensor que entra no radar caso Kahneman não permaneça, anúncios de contratações e também, claro, atualizar as situações de Carbajo e Cristaldo, tudo tudo a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo super, super e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, as quartas de final da Copa estão definidas, Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, França e Inglaterra, Portugal e Marrocos, muitas oportunidades para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, eu começo com a situação de Walter Kahneman, pois até agora não teve acordo, até o técnico Renato Portaluppi antecipou seu retorno para Porto Alegre para ter uma conversa olho no olho com o defensor e neste bate-papo também estavam os dirigentes atuais do Grêmio. O que acontece? Tem uma distância muito grande de valores entre o que o Grêmio quer pagar e o que o Kahneman quer receber. Proposta do Grêmio, R$ 400.000,00 aproximadamente de um salário fixo, com bonificações podendo chegar a R$ 730.000,00 por mês, e um vínculo de duas temporadas. Já Kahneman, ele quer um salário fixo de R$ 800.000,00 por mês, com bonificações, valores que podem ultrapassar a casa de R$ 1.000.000,00 mensais e um vínculo de quatro temporadas. Nós já tivemos aí algumas rodadas de negociações entre ambas as partes e nenhum acordo foi finalizado. E com isso, se Kahneman não permanecer, é uma tendência que isso aconteça, que ele não renove o seu contrato, o Grêmio já tem um alvo bem definido no mercado. É o zagueiro do Huracan de 27 anos, Lucas Merola. Ele tem contrato até meados de 2023 com o clube argentino, portanto a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O presidente do Huracan, ele já admitiu que o Grêmio consultou a situação do jogador para uma futura investida. Mas o Grêmio só vai atrás do Merola se o Kahneman não permanecer no tricolor. Vamos aí a outras situações do Grêmio. Reinaldo e Everton Galdino foram anunciados de forma oficial há pouco. Estou gravando aqui este vídeo com vocês nesse momento. O Reinaldo foi oficializado com um contrato de duas temporadas com o tricolor, informação que a gente havia antecipado aí há alguns dias. E o Everton Galdino foi aí uma informação do nosso Rafael Pfeiffer na Rádio Guaíba. E o Grêmio confirmou a sua contratação empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do vínculo. No momento que estou gravando com vocês aqui, eu estou acessando nesse momento o Twitter do Grêmio. E a qualquer momento o Bruno Vini também será oficializado. Contrato de um ano, o zagueiro vai assinar aí com o tricolor. E também, se tiver alguma novidade, eu vou atualizar depois aqui no link na descrição deste vídeo. Agora, quando estou gravando, o Vini ainda não foi oficializado. Por fim, as situações de Felipe Carbage e Franco Cristaldo. É importante que a gente diga o seguinte, a direção do Grêmio, ela segue dando o negócio com o Cristaldo certo. Ainda detalhes burocráticos impedem a viagem do jogador para Porto Alegre. Antônio Brum, ele concedeu uma entrevista, o diretor de futebol do Grêmio hoje, para a Rádio Bandeirantes. E ele disse que o Grêmio trabalha para que as garantias bancárias sejam efetivadas. É uma situação complexa, mas que o Grêmio trabalha para contratar esses jogadores. São atletas bem assediados e existe o risco de que os negócios não aconteçam. Eu acho que, pelo menos na situação das informações que eu apurei sobre o Cristaldo, acredito que não tenha risco de melar a negociação. Sobre o Carbage, ainda tem alguns pontos que estão sendo alinhavados e definidos entre as partes. É aí um resumo para você de tudo o que acontece no Grêmio, tá certo? Qualquer novidade, eu volto aqui com novas informações. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.